Viver na democracia mais desigual do mundo tem suas muitas consequências. Não há uma única solução que vai funcionar para todo mundo. Nós temos crianças morando em palafitas, em favelas, crianças ribeirinhas. Nós temos crianças que não têm acesso à televisão, que não têm acesso ao celular, que não têm acesso à internet. Então eu acho que é muito importante que esse entendimento seja sempre um pano de fundo. Uma questão que eu sei que aparece no report, mas que eu acho que vale a gente aprofundar é a questão da merenda. O Brasil teve uma conquista muito grande nos últimos anos em, ao colocar as crianças na escola, quase todas as crianças, garantir que todas tivessem, pelo menos durante o período escolar, acesso a uma alimentação saudável, nutritiva e completa. E quando essas crianças não estão mais na escola, a questão da alimentação volta a ser uma preocupação muito grande. Nós aprovamos um projeto no Congresso de que as prefeituras e os estados pudessem destinar a alimentação que iria para a merenda escolar em kits que estão sendo entregues para as famílias. A gente está agora tentando ampliar o escopo, porque algumas prefeituras estão tendo muita dificuldade de fazer a logística para que essa alimentação chegue nas famílias, que as prefeituras e os estados tenham essa opção de utilizar o dinheiro da merenda escolar. E a gente está até pensando em incluir o dinheiro do transporte escolar, obviamente, quando ele está sendo utilizado, para que essa alimentação chegue nas famílias, seja por uma transferência de renda ou por um kit de alimentação. Eu acho que o mais importante nesse período é não agravar ainda mais a situação das crianças que estão lá na ponta. Tem todo um movimento da Frente Parlamentar pela Educação, da Sociedade Civil, para que o Enem seja adiado. A gente sabe que crianças, enfim, adolescentes que estudam em escolas particulares conseguem ter acesso a continuidade, conseguem continuar a sua educação com muito mais facilidade. Então, tanto porque seus pais conseguem auxiliar, porque têm acesso a uma internet de qualidade, porque têm mais estrutura em casa, porque têm acesso a, enfim, computadores, etc., livros. E se a gente manter o Enem na mesma data, a gente vai aprofundar ainda mais esse abismo que existe entre alunos que estudam nas melhores escolas particulares e aqueles que vêm das escolas públicas medianas, como a gente conhece. Estamos vendo muitas soluções diferentes surgindo em diferentes lugares, mas eu sinto muita falta de um fórum, que para mim deveria ser o MEC, onde essas iniciativas, essas soluções, possam ser comparadas, possam ser debatidas. E acho que falta uma diretriz nacional. Acho que a gente poderia se impressionar para que esse tipo de diálogo estivesse acontecendo, porque enquanto a gente depender da sociedade civil e de uma ou outra secretaria que consiga encontrar soluções, a gente vai, enfim, enquanto alguns vão conseguir superar essa crise, muitos outros vão ficando para trás. Por alguma razão, eu coloquei na minha cabeça que a gente vai viver um novo iluminismo e que esse coronavírus vai mostrar para a gente que a ciência salva vidas, que o conhecimento tem um valor gigantesco. E eu realmente espero que a gente saia desse momento tão duro que estamos vivendo, valorizando mais ainda a educação. Porque na hora que o bicho pega, como está pegando agora, a fake news, o achismo, a opinião infundada, não fazem nada. Mas a ciência, a educação, eles de fato salvam vidas. Então, quem sabe a gente não saia dessa valorizando, enfim, políticas públicas que são baseadas em estudos e evidências, como as que vocês estão produzindo e valorizando figuras públicas, lideranças políticas que não saiam por aí esgravejando suas opiniões, mas sim se preparem e olhem e ouçam quem mais entende.